E andar com seu carro por aí com o pneu careca, fora seu risco pra você e pra todo mundo que seja circulando por pertinho, você paga a multa de 115 reais e ainda pede 5 pontinhos. Rede Zacarias tá com uma promoção ótima em pneus. Já já eu volto mostrando o preço pra você.